Ó, o Adriano tá perguntando se tem como fazer exercícios com muito peso, muito peso mesmo, e mesmo assim ter longevidade no esporte sem lesões. Tá perguntando pro correr? Ah, sem lesões? Sem lesões. Não. Cara, isso é uma coisa muito individual, entendeu? Porque ele tá colocando uma variável, carga. Tem gente que treina pesado a vida inteira e não tem lesão, essa é a resposta. Tem gente que treina pesado a vida inteira e não tem lesão, tem gente que treina leve a vida inteira e tem lesão, tem gente que treina pesado a vida inteira e tem lesão. Cara, é muito doido, porque... É que a variável carga não é suficiente pra gente falar sobre isso, entendeu? Ah, e tem gente que faz tudo errado, eu sempre digo isso, ó. Tem uma pessoa na sua academia que faz tudo errado, tudo errado, mesmo assim ela não se machuca. Que não tem carga. Se você não sabe quem é essa pessoa na sua academia que faz tudo errado... Pode ser você. Talvez seja você. Tem que certificar isso. É. Olha aí. Ah, olha aí. O Henrique Bento... Ah, deixa eu ver, acho que eu pulei. Ah, sim. A periodização push, pull, legs, descanso é a melhor para naturais? Um dia só empurrar, um dia puxar e um dia perna. Peito, costas, perna e descanso. Eu gosto muito. Ele tá falando para naturais. Naturais, para naturais eu lembrei do Ícaro. Eu não sei se tem a diferença. Eu gosto. Essa, para mim, é uma periodização. A gente tá falando aqui de quando iniciar, quando periodizar. Essa divisão de treino, para mim, é o ponto de partida para qualquer pessoa. Assim que ela passou aqueles primeiros cinco, seis meses ali de adaptação que a gente fala. Essa adaptação é uma adaptação neural, certo? Então, o nível intermuscular e intramuscular também pode durar até cinco, seis meses. Essa pessoa teria, por exemplo, treinar duas, três vezes na semana, um treino geral, um treino de full body, né? Passado esse período, então não é um iniciante total. Eu gosto muito dessa periodização de... Colocou aqui, né? Como puxar num dia, empurrar num dia, puxar no outro e fazer pernas no terceiro dia e aí colocar um descanso. Você consegue fracionar bem o seu corpo dessa forma? Eu gosto. Agora, traduzindo isso em grupamentos musculares, fazer, por exemplo, peito e ombro num dia, costas e aí perna e o descanso, sim, é muito interessante. Uma coisa que a gente tem que pensar quando se falar periodização para naturais. Qual que é a diferença? Naturais é uma pessoa não natural, certo? Seria a capacidade de recuperação que essa pessoa tem. Então, alguém que usa recursos ergogênicos farmacológicos tem uma recuperação muito mais rápida. Então, quando você pega a sua curva de fadiga, que você provoca uma fadiga no organismo, você já rapidamente recupera e está pronto para um novo estímulo. Por exemplo, treinar um peito na segunda, dependendo, lógico, do estímulo que você aplica, da pessoa, enfim. Na quarta, na quinta, você já estaria pronto de novo para um novo estímulo de peito. Quem é natural, de maneira geral, ele tem uma curva de fadiga que demora mais tempo para ser recuperada, para você aplicar um novo estímulo. Então, por isso que essa periodização seria interessante, mas é sempre interessante vocês entenderem essa dinâmica, essa diferença de naturais e não naturais aqui. Acho que ficou um pouco claro, né? Eu gosto dessa aí, Rafael Costa. Eu gosto dessa divisão. Alguma coisa acrescentar aí, Edu? Não. Muito bem. Encerramos por hoje. Encerramos por hoje. O que é isso?